Ah, olha só, voltamos, né? Então, voltamos com a Tarde A Show Nova Temporada. E agora, com a Cake Designer, Dani Leal. E aí, Dani? Tudo bom, seu Décio? Tudo bom? Seu Décio, não tem jeito. Eu já combinei com ela, mas não fazia isso, né? Não, é seu Décio. Não fazia passar vergonha. Porque quando eu era pequena, eu assistia o seu programa. Eu tinha medo, minha mãe falava, se fizer malcriação, eu vou chamar o Décio aqui pra te pegar. Morria de medo, o Décio era o terror, hein? O que é isso? Mas o que eu fazia que te assustava tanto? Ah, eu morro, brigava, achava todo mundo ruim ali no programa. Pô, mas alguém tinha que dizer que os caras não prestavam. Sei que é que eu faço. É, mas é verdade. Mas as crianças tinham medo. Tinha nada, você tinha medo. Você tinha medo mais do quê? Fala pra mim. Bicho papão. A Daraci também. A Daraci eu também tinha. Mas escuta, você vem como cake designer. Eu, sinceramente, não sabia que existia a especialização. Ignorância minha, eu não sabia que existia a especialização, né? Mas, como é que você descobriu essa tendência? Primeiro, você devia ser uma excelente culinarista e depois foi tendendo pra esse outro lado ou não? Não, então, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de cozinhar. E quando eu tive meus filhos, eram pequenos, eu fazia as festinhas deles e foi pesquisando, vendo cursos. E foi na época, assim, que tava começando, bolos decorados em pasta americana. Aí eu comecei a fazer pros meus filhos, todo mundo falou, vai, que lindo, faz pra mim. E assim eu fui crescendo. E o cake designer é dentro da especialidade de confeitaria, né? Você tá de bolsa de confeitaria e dentro você tem várias especializações. Quantos filhos você tem? Tenho dois. Que idade eles têm? 16 e 12, até mandar um beijo pra eles. Eles não têm, você não fala pra eles, é bom fazer o dever de casa, senão eu chamo o Décio aí, né? Não. Não, né? Sem outra época. O terror terminou naquela época, graças a Deus. Pegar uns vídeos do passado, assim, mostrar pra eles, falar, ó, vou levar pro tio Décio. Eu não consigo lembrar de nenhuma crueldade que eu tenha feito, mas merecendo... Sacanagem, Ricardo. Bom, meu, o que que é isso? Assustava. Assustava, ela ainda confirma, não, assustava. É que você não viu o Zé Fernandes ensinar, mas se não, você ia ver o que que era bom. Escuta, me diz uma coisa, a escolha de bons produtos interfere no resultado final do teu trabalho? Eu imagino que sim, é claro. Com certeza, com certeza. Mas como essa interferência se faz? Então, hoje a gente tem no mercado uma gama muito grande de empresas, né, que fazem produtos. Você tem que estar selecionando, claro, tudo de ótima qualidade, né, primeira linha. E a questão, por exemplo, agora esse bolo, a gente vai estar banhando ele numa cobertura fracionada, que não é o chocolate, antigamente usavam o chocolate hidrogenado, é uma coisa um pouco melhor. Não é o chocolate nobre, mas é o fracionado. Se você escolher uma de uma marca ruim, vai interferir no sabor, né? Mesmo corantes, a pasta, o material, tudo interfere. E esses bolos super elaborados que você faz e tal, quanto tempo dura o bolo depois de pronto? Se você terminou o bolo, aí colocou lá e tal, quanto tempo ele demora antes de começar a desmoronar tudo? Mas, na verdade, um bolo bem feito, ele não pode desmoronar. Ah, é? Ele tem que ficar ali. Não, se eu ficar ali, o que vai estar e estragar vai ser por dentro, mas por fora, não. Olha só. A pasta, por exemplo, com a umidade, ela... Porque a pasta é feita de açúcar e o açúcar no estado natural dele, ele é líquido, né? A gente é que refina e vira açúcar refinado. Então, ele tem essa tendência a puxar a umidade. Então, se tá um tempo úmido, é a pior coisa que tem, ele começa a suar e estraga. Mas o que interfere na validade é o interior dele. É a massa, é o recheio. E esse bolo também não pode ir à geladeira. Ah, não entra na geladeira. Se tem pasta americana, não entra na geladeira. Até porque desse tamanho ia ser difícil, né? Haja geladeira, né? Pra colocar um bolo desse tamanho. Me diz uma coisa, dá pra você dar uma palinha da receita pra gente entender como é que isso funciona na prática? É, na verdade, o que eu vou fazer hoje é um bolo no palito, que hoje tá muito na moda finger food, né? Aquelas comidas que você pega com a mão. Pois é, mas bolo no palito eu nunca tinha ouvido falar. É, é uma ótima opção pra aniversário de criança em escola, que hoje em dia as professoras não querem mais que leve bolo, que corte pratinho. E você pode espetar esse bolinho no palito, no próprio bolo. Dá pra fazer bastante coisa, dá de lembrancinha. Você pode fazer, colocar na forminha, como eu fiz, né? Com o palito invertido. Então, vamos lá. Super fácil, você pode pegar qualquer receita de bolo que você goste, tá? Com qualquer recheio. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, olha, a gente tem o bolo aqui pronto. A gente vai esfarelar esse bolo. Tava tão bonito, você arrebentou tudo. É, mas é. Que coisa. Tem que arrebentar. Você teve um cuidado de fazer ele inteiro, agora arrebenta ele tudo. Não, mas é assim. A gente vai esfarelar. Certo. Tá? E depois a gente vai colocar um recheio que você quiser. Eu vou colocar coco agora, então vai ficar um bolo prestígio. Chocolate com coco. Ok. O que a gente pode fazer? Um bolo branco, um bolo de laranja e colocar recheios. O recheio, ele tem que ser um recheio firme. Eu não posso colocar um recheio com creme de baunilha, com leite, porque não vai dar certo. Então, o que que pode ser? Doce de leite, esse tipo de coisa. Doce de leite, beijinho, né? Que é esse com coco, brigadeiro, aquela pasta de avelã muito bom, um ganache de chocolate, tudo que dê consistência. Você deixa ele completamente destruído, né? Você não deixa... Isso é muito bom, porque as crianças podem estar participando junto também. Ah, devem adorar, né? Meterem a mão nesse troço, brrrr, né? Eles adoram e é super prático. Dá pra fazer rapidinho e dar um visual diferente. Às vezes você nem precisa sempre ver o bolo. Falou em criança, o Zeca chegou aí. Ainda não dá pra comer, Zeca. Não pode comer? Ainda não. Ainda tá quebrando tudo o bolo aí. Ainda não tá na hora. Primeiro, ela precisa destruir o bolo pra fazer outro, entendeu? Eu gosto de lamber o tacho, pegar ali pro restinho da panela de chocolate e lamber. Esse daqui é o famoso bolo Lavoisier. Ela pega um, transforma em outro e com o que restou aqui, dá outro aí. Dá outro. Aí a gente vai colocar o recheio, como eu falei, pode ser o recheio que você quiser. Esse é coco, né, que você falou? Isso, é um beijinho. Qualquer um sabe fazer. Ah, sim, beijinho. A gente vai misturar até dar uma consistência que ele vai tá no ponto que não vai desmanchar. Mas dá pra fazer bolinha, modelar. Aqui chega uma hora que a gente tem que colocar a mão mesmo, porque senão a gente não sente a consistência, né? Minha sobrinha que vai gostar disso aí, viu? Aliás, eu não avisei, viu? É, vem hoje minha sobrinha que a mãe dela foi trabalhar e deixou comigo, Magalete. Magalete? Magalete, ela chama. Ah, Magalete. Magalete. E ela vem aqui no programa hoje? Ela vem, eu deixei ela ali fora, mas tá fazendo uma bagunça danada. Daqui a pouco eu vou ter que trazer ela pra cá. É bom alguém tomar uma providência aí pra ver o que tá acontecendo, né? Não, Bia, é porque eu achei interessante trazer ela aqui também por causa desse bolo. Ela adora bolo. Não pode ver um bolo desse aí. E ela é pequena? É, quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Você tem quantos? Eu tenho 32. Você tem certeza que a gente vai saber cuidar direito? Vai, não, eu cuido dela sempre, já trouxe a papinha dela ali. Ela não faz manha, nada. Não, não obedece, ela é obediente. Obedece que é uma beleza. Então tá bom. Olha, tá ficando bonito esse troço, hein? Tá, então, agora eu já vou... Ele já ganhou uma outra textura. Uma consistência disso. Completamente diferente. Dá pra... Ah, o Wesley tá aqui, né? Dá pra chegar na imagem ou é? Não? Olha. Ah, ali por causa do espelho, né? É. Porque, olha, tá completamente diferente. Dá pra ver o corpo. Tem que pegar a umidade do recheio. É. Fica bem gostoso. Essa parte aqui é só finalização, né, Dani? Isso, aí a parte de decoração... Decoração, né? É variado. Você pode passar direto nos confeitos depois de banhado, que é mais simples. Então não põe a mão. Ah, tá. Porque ela vai usar. Tá, desculpa. Dá pra fazer tudo. Dá pra fazer carinha de cachorrinho, porquinho, ovelhinha, personagens. Dá pra fazer muita coisa. Tá certo. Só usar a criatividade. Tchau, tchau.